Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Morre radialista querido e muito conhecido. Fãs choram. Logo ele, radialista Paulo Roberto Machado Barbosa morreu, aos 73 anos, na madrugada desta segunda-feira na cidade de São Paulo. Ele sofreu um infarto fulminante e, segundo informações da família, o velório acontece às 9 horas no Cemitério Horto da Paz, Itapsirica, na Grande São Paulo. A cremação deve acontecer às 17 horas. Paulo Barbosa trabalhava na Super Rádio, mas já trabalhou nas Adios Record, Globo, Tupi do Rio, América, Tupi de São Paulo e Capital. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirma que lamenta o falecimento de Paulo Barbosa e se solidariza com sua família e seus fãs. E aí, o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Volte sempre ao canal do Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui. Fui.